Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de faxina, tá? Eu vou repostar esse vídeo pra vocês agora, porque esse vídeo, gente, teve direitos autorais, tá? O YouTube me taxou, e aí eu tive que desativar ele. Mas pra mim não perder o conteúdo do vídeo, eu resolvi postar ele aqui novamente, tá? Então eu vou incentivar muito vocês aí, olha, motivar vocês nessa sexta-feira, deixar a casa de vocês, olha, plim. Então eu espero que vocês gostem, tá? Então deixa muito like nesse vídeo aí, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui abaixo. E se você caiu aqui de paraquedas, mulher, seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda, eu me chamo Laís, somos a dona desse canal, porque esse canal também é de vocês. E é isso, meus amores, comenta muito aqui o que vocês querem ver no canal, qual achadinho que vocês querem ver, qual lugar vocês querem que eu vá. Deixa aqui nos comentários que eu leio tudo com sempre, com muito amor e carinho, tá bom? Olha, um super beijo pra você que tá chegando aqui agora, um super beijo pra você que já faz parte da nossa família, tá? Então bora lá pra mais um vídeo aqui nesse canal, né? Bora lá, mulher! O quarto tava precisando, mulher, dessa faxina. Vocês vão ver que eu não vou lavar o chão dessa vez no meu quarto, mas vou passar um paninho bem passadinho pra deixar tudo limpinho, tá? E cheirosinho. E como vocês podem ver, vou trocar o lençol da cama. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fui aí seguir a luta de organizar a cozinha, né? Porque a cozinha, gente, e a sala era a parte que tava com a maior bagunça. Vocês vão ver a diferença que vai ficar nessa sala e nessa cozinha. Então acompanha esse vídeo pra vocês se inspirarem muito. E do outro lado, mulher, porque nesse dia eu ralei, mas eu ralei foi muito. Mas valeu super a pena com o resultado final que vocês vão assistir. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.